Música Os candidatos Paraná e Vera Basso da chapa 04 e Roselane e Lúcia da chapa 05 disputam o segundo turno das eleições para a reitoria da UFSC. Após um dia de votação, às nove e meia da noite, técnicos do TRE iniciaram a contagem dos votos. Dos mais de 37 mil eleitores da UFSC, 11.641 compareceram, um índice de abstenção de 69,1%. Cerca de uma hora após o início da contagem, o resultado foi anunciado. Pela ordem de colocação, é o candidato Inoshita com 0,0058. Candidato Dilvo com 0,1458. Candidato Irineu com 0,1774. Candidata Roselane com 0,2434. E o candidato Paraná com 0,4276. Qual a expectativa agora para o segundo turno? A expectativa é ganhar a eleição, sempre foi desde o começo. Continuar divulgando a nossa campanha, visitar a comunidade universitária e daqui a duas semanas sermos vitoriosos. Vai mudar alguma coisa o seu trabalho? Como vai o seu trabalho agora? O trabalho continua, só levar mais gente, levar aos centros, conversar com mais alunos, mais professores, mais servidores. Ficamos muito contentes nesse processo. 42% dos votos é muita coisa. Então acho que a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. A expectativa é que a gente continue discutindo a nossa universidade, que a gente consiga agregar as pessoas em prol dessa instituição. Ela precisa. Nós necessitamos de mudanças urgentes na sua gestão administrativa e isso para que a nossa universidade tenha condições de ser muito mais do que ela já é hoje. O vazio institucional precisa ser preenchido com política institucional e o apoio às pessoas que trabalham e trabalham muito nessa instituição. Todos juntos faremos uma UFSC diferente. O segundo turno das eleições está marcado para o próximo dia 30 de novembro.